E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baik, mas especificamente pra estar falando aí de Baikera Ren, que sim, lançou mais um capítulo, na verdade tá vazando o capítulo 2 aí, e eu estou empolgadíssimo pra comentar com vocês, porque caramba, eu não tô acreditando que Jack é cristão e vivia numa situação muito diferente do que a gente imaginava. Mas antes de comentar sobre tudo, antes de falar sobre isso, devo te lembrar que hoje ainda sai mais desse capítulo, saiu mais coisa, eu trago, até lançar o completo. Sim, eu tinha prometido que ia trazer Baikera Ren, capítulo 1, em português, mas acabou que não deu pra eu fazer a tradução e trazer, mas já traduzi e estou preparando junto com a KGC Project, e quando der eu trago aí toda a explicação, narrado e deixo até o link pra vocês acessarem o mangá em português, beleza? Mas enfim, deixo de resenha, deixo de enrolar e vamos para o que interessa. De primeira, a gente tem aí a capa de Baikera Ren, que é com o Jack Rama, Jack esse, mas velho, né? A gente vê ali as cicatrizes, tudo, e ele tá pausando aí na capa, onde até mesmo se é dito, né, que no dia 7 de setembro vai lançar um novo volume, tem as comemorações que vão acontecer. Não esquece aí que tem projeto pra vir de Baikera, pra gente. Depois temos o restinho dessa capa, onde mostra ali o nome, né, Baikera Ren, e embaixo eu falo aqui capítulo 2, e está em inglês o título do capítulo. Ultimate Poor Boy Jack. É como se dissesse, né, o garoto Jack, extremamente puro, né, da forma final mais pura possível, podemos dizer assim, a inocência dele. Depois, vemos um capítulo onde vemos uma capela, uma igrejinha muito simples, e lá está Jesus Cristo pregado ali na cruz, né? A gente vê que é uma das estátuas centrais. Está logo atrás de um senhor, senhor esse, que é o padre ali que cuida daquela igreja, e vemos que ele tá falando algumas coisas, E é aí que é interessante, porque logo em seguida se é dito, enquanto ele vai entrando, né, abrindo as portas, que sim, se passa há 11 anos atrás. Então, se Jack tem uns 22, 23 por aí, Jack é que estaria com 12, 13 anos. Bem novinho, bem fraquinho, bem franzino. Se não for que nem Baik, né, porque Baik é escuro pra caramba. Mas o fato é que a gente vê que não, o Jack é bem franzino, sim. Isso dependendo de como a gente tá vendo aqui, né, se for ele com 12, 13 anos, realmente pode ser isso. Mas a gente vê que sim, está ali o Jack bem pequenininho. E como podemos ver, se trata do homem, do padre, que é bem mais novo, né, Onde até a sua barba é escura, aí o Jack tá novinho ali, E aí o padre vai conversar com o Jack, inclusive parece que o Jack tá protegendo alguma coisa, né, Tá querendo defender algo. Aí o Jack, enquanto tá suado pra caramba, depois de fazer algo, fica sempre olhando pra alguma coisa. E é aí que vemos que o padre entende o que é e começa a rir da situação, Onde até mesmo pergunta mais sobre isso e vemos que se trata de Jesus Cristo. Pelo que dá a entender, é alguma coisa como imaginação da criança ali, Dizendo que Jesus Cristo estava sendo defendido por ele. Mas isso pode estar tudo errado, tá? Definitivamente, isso aqui se trata de uma versão preliminar, Tá vazada ainda, a gente não sabe nem o contexto, não sabe nem se as páginas estão corretas. Mas não acabou por aí, também a gente vê um pouquinho mais sobre, no caso, Esse Jesus Cristo, o Jack e o Jack. Depois dessa cena, vemos ali o padre falando algumas coisas para Jack, Talvez até mesmo ensinando ele, mostrando Jesus Cristo ali, né, Como se fosse o salvador, aquele que traria paz, ou até mesmo aquele que pode proteger o Jack, algo assim. E o Jack fica surpreso com tais indagações. E aqui acaba o capítulo. Pois bem, galera, ficamos até o momento com essas informações, Mas uma coisa que eu achei incrível, é que o fato do Itagaki fazer esse capítulo, Faz a gente lembrar que sim, o Jack é cristão, é evangélico ou católico. E ele literalmente estava orando para Jesus, quando estava lutando com o Pico. Quando ele estava ali naquela situação que ele começa, Deus me ajude, me dê forças para enfrentar e tal. A gente até mesmo tem essa dúvida, se é Deus ou é Deus, Na verdade era para Jesus, ele estava orando para Deus mesmo, o Deus cristão. Caraca, nunca ia imaginar que Jack seria cristão. Mas faz sentido, né, ele é canadense, E, obviamente, as religiões ocidentais, a que mais ganha nesse quesito, é a cristã, né. Se a gente for para a Ásia, a gente vai ver outros tipos de religiões. Mas a cristã é que ganha aqui no ocidente. Então faz sentido ele ser realmente cristão. Gostei do que vi, estou ansioso para ver mais coisas. E fica ligado que eu vou trazer mais vazamento assim que tiver. Beleza? Valeu, falou, fui!